Música 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 Cara, cara, cora, cora, cora! A gente está com a gente para lá, que é um avião que está com a gente. É... É uma coisa, gente, olha, quando a gente chega até, eu sei que... eu estava com a gente, eu estava com a gente, mas a gente teve que se preocupar, que hoje eu sou educadora há muitos anos. E eu sei, de que que eu estou falando? O prefeito está cometendo um erro ilegal e moral. Por quê? É o que eu estava? Eu estava com a gente, 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 sabe o que? O que é que o MEC, o Ministério da Educação, gastou o ano passado, faz uma corrente para que ele tenha uma criança muito seriada, porque o governo quer que fique a criança na escola, mas a insensidade, a insensidade, faz com que queira tirar um menino de 4 anos, 6 anos fora da região dele. A Secretaria de Educação é muito mais vista, é a palavra que isso é bem reversível, e reversível é só o amor, porque o povo não quer queira. A Secretaria de Educação é muito mais vista, é só o que tem competência, tem de pedir licença, é que ela manda a gente sair fora, porque são pessoas que não têm preocupado com a criança há 10 anos, vai tirando do cara da casa, vai preocupar com essa reunião de comunidade. A Secretaria de Educação é muito mais vista, é só o que tem competência, tem de pedir licença, tem de pedir licença, tem de pedir licença, tem de pedir licença, tem de pedir licença. A Secretaria de Educação é muito mais vista, tem de pedir licença, 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 tem de pedir licença. Amém. 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 Amém.